Fala aí galera, beleza? Vou fazer mais um vídeo comentado aqui pra vocês hoje, como vocês podem ver aí do lado aí, né, não sei, desse lado, ou desse lado, não sei Pokémon GO no canal novamente Como vocês podem ver, estou no meu quarto, né Vocês podem ver aqui no fundo, estou no meu quarto, então eu voltei de viagem Estou voltando a gravar aqui pra vocês, e já voltando com o Pokémon GO E como eu estou no meu quarto, não é nenhum vídeo gravando na rua Mas é um vídeo mostrando alguns Pokémons que eu tenho E também fazendo algumas evoluções, beleza? Como vocês podem ver, eu estou olhando aqui pra baixo, porque eu estou olhando pro celular, né Mas vocês estão vendo a imagem aí do celular, do Pokémon GO Eu estou aqui na minha casa Essa aqui é em volta da minha casa, né, na minha região aqui Na minha rua só tem um Pokéstop Realmente, eu moro no interior, então é uma bosta Como todas as cidades do interior Como vocês podem ver, eu estou no level 20 já Praticamente indo pro 21 Falta pouco menos de... 1.184 1.184 de XP Estou com 50 de ouro ali, né E sou do Team Valor, que também já mostrei isso pra vocês Vou mostrar aqui pra vocês Como eu estou no level 20, eu vou mostrar meus Pokémons aqui pra vocês Alguns deles, né Vamos começar com o Combat Power Isso Eu tenho esse Executor De 1.668 de CP E ele tem um Solar Beam, cara Muito da hora, muito da hora mesmo Muito bom Esse Executor E essa Starmic também, muito bom Porque ela tem o Hydro Pump Que é o melhor... Acho que o melhor golpe de água, né Do jogo Muito foda também E os outros são meio bosta, né Esse Dragonair, cara Eu encontrei lá no Rio Quando eu estava lá, né Nesses últimos dias Antes de eu voltar de viagem É... Eu achei ele na rua, cara Muito foda Muito foda mesmo 924 de CP Uma dica aí pra quem for do Rio de Janeiro, né A capital Vai no North Shop, cara North Shopping Lá tem alguns Pokestops Acho que tem uns 5 Pokestops, mais ou menos Dentro do shopping E um ginásio Onde fica na parte do cinema Tem um ginásio Cara, nessa região do cinema ali Aparece direto Dratini Eu peguei tipo uns 3 Dratini seguidos lá, cara Muito foda mesmo Se eu soubesse disso antes Eu teria ido pra lá antes Mas eu só fui no... Nos últimos dias de viagem minha E foi foda Como vocês podem ver Olha só, cara Eu consegui um Lictang, cara Que é muito, muito difícil de conseguir mesmo Eu nunca vi ele em nenhum lugar É... Eu consegui ele em um ovo Não sei se foi de 5km Ou de 10km Não lembro agora Esse aqui, ó Também Muito raro O Porygon Eu acho que é assim que se fala, né Porygon É... Eu encontrei ele lá no North Shop, cara Muito foda também Eu nem acreditei quando ele apareceu E o pessoal consegue... A maioria das pessoas conseguem ele pelo... Pelo ovo, né? Eu consegui achar um, cara Muito foda Essa Jinx, ela veio no ovo de 10km Se eu não me engano Foi o primeiro ovo de 10km Que eu choquei Veio essa Jinx E o segundo ovo de 10km Que eu choquei Veio esse Magmar aqui O segundo ovo de 10km Que eu choquei Veio esse Magmar Ah, outra coisa Magnemite E... E Volto No... Quem for viajar aí De ônibus, né Do Rio de Janeiro Ou quem vai pro Rio de Janeiro Ou quem tá saindo do Rio de Janeiro For fazer uma viagem de ônibus Pega um horário Que você fica mais ou menos Uma hora, assim Meia hora Lá na rodoviária, cara Porque a rodoviária do Rio de Janeiro Ela é um ninho de Magmar De Volto Eu peguei uns 6 de cada Lá quando eu tava voltando Esses dias Olha só Volto Tô com 34 de Candy dele E o Magmar Tô com 31 Eu peguei muito, cara Muito mesmo Muito legal lá também Outro que eu achei Do nada, cara Eu achei um aerodáctil, cara No meio da rua Na esquina lá Da rua Do prédio da minha namorada Lá Eu nem acreditei Eu peguei o meu celular Peguei pra mim E peguei o... E peguei pra ela, né No celular dela Muito foda também Esse Shellder aqui É meu primeiro Shellder Só peguei em um Eu peguei lá no... No... Na rodoviária do Rio de Janeiro também Uma coisa que é muito difícil De encontrar Pelo menos eu Não consegui achar muito É Vulpix, cara Eu só peguei... Só consegui achar dois E um dos que eu peguei Eu mandei pro... Pro professor, né E eu tô com 7 de Candy dele É, basicamente é isso, galera Meus pokémons São basicamente esse Vou mostrar aqui pra vocês Ó, eu tô com um ovo Ele chocando De 10 km Andei 7.7 já Vou mostrar aqui pra vocês A Pokédex Eu tenho 86 de 88 Vistos, né E eu cheguei a ver um... Sentiru Só que eu não consegui capturar E como vocês podem ver Ali em cima, ó Esse aqui, ó Esse filho da mãe Ele escapou, velho Eu tava na pracinha Lá perto do prédio da casa Da minha namorada E... Ele apareceu Apareceu um Blastoise, cara E eu não consegui capturar Na hora que eu tentei capturar Deu erro na internet Sei lá No aplicativo E... Ele sumiu Não voltou mais Uma bosta, cara Uma bosta Cheguei a pegar um Arcanine também Na rua da... Praticamente em frente O prédio da minha namorada lá Apareceu um Arcanine na rua Só que foi um Arcanine muito bosta De, sei lá 400 de CP Por aí E aí eu resolvi Não ficar com ele, né Mandei ele pro Professor Willow E já era Beleza Mas agora eu vou fazer o que? Eu vou ativar um Lucky Egg Opa, apareceu o que aqui? Ah, um Bellsprout Vamos pegar Aproveitar e vai pegar, né Vamos lá Nossa 551 Porra Legal, hein Vou dar um Raspberry pra ele Pra ver se vem mais fácil, né Vamos lá Vamos ver se ele vem de primeira Vamos torcer Foi uma Duas E... Três Foi de primeira, moleque Isso aí Conseguimos um Bellsprout de 551, cara Muito bom Eu não sei se eu tinha um Bellsprout pra evoluir aqui Deixa eu ver aqui Eu botei alguns dos meus favoritos Que eu vou evoluir Não, Bellsprout não tinha Tá Isso deixa pra depois Beleza Agora eu vou ativar um Lucky Egg Porque eu vou ir pro 21 E eu vou fazer algumas evoluções Algumas eu vou mostrar pra vocês Outras não Olha só Nossa, eu tô com muita poção, cara Nossa Senhora Mas eu tô com muita pouca Pokébola Tô com 10 Normal, 2 Great e 8 Ultra Ball, cara Nossa, muito pouco mesmo Porque eu tenho muita poção, Revive, essas porra aí E Raspberry, cara Tem bastante Bom, tô com 4 Incensos 3 Lucky Eggs 1 Lucky Egg eu vou gastar agora Que eu vou fazer as evoluções E como eu falei Algumas evoluções eu vou mostrar pra vocês E outras não Quais que eu não vou mostrar pra vocês PJ Ratatá Widow E Caterpie Que eu vou evoluir, cara Vou evoluir alguns aqui Não preciso mostrar isso pra vocês, né Então vamos lá, vamos fazer as evoluções Já passou ali 1 minuto já do Lucky Egg E vamos lá fazer as evoluções E eu já volto aí pra mostrar algumas evoluções pra vocês Vamos lá E aí galera, voltamos aqui A última evolução aqui do último PJ, né Antes de fazer as evoluções inéditas aqui Que eu vou mostrar pra vocês algumas, né Algumas não, vou mostrar todas que eu vou fazer a evolução Menos dos PJs e dos outros aqui que eu acabei de fazer Vamos ver quanto de XP que eu já ganhei Level 21 10 Ultra Balls 16 mil de XP, cara Muito bom Pô, já tô com 15 mil de XP Nossa, precisa de 75 pra ir pro 22 Caralho Vamos ver quais pokémons tem aqui É tudo bosta Tem um Bell Sprout ali Não vou pegar Porque eu tenho que conseguir Fazer as outras evoluções aqui Vamos lá Primeiro de todos Vai ser o Abra É isso mesmo? É isso mesmo Vai ser o Abra Vamos então fazer a nossa primeira evolução aqui Do Abra E vamos ver Quanto de CP que vai vir o nosso primeiro Cadabra Vamos lá, cara Vamos lá Nossa, mano Nosso primeiro Cadabra Puta que pariu Que emoção Olha, cara Eu acho esse pokémon muito foda, cara Muito foda Pena que é fraco, né Tanto o Cadabra Quanto o Alakazam São pokémons meio fracos Olha, a gente tá na Pokédex 628 É legal, legal Nosso primeiro Parasect Eu acho que é esse o nome, né De evolução do Paras Vamos lá, garoto Vamos lá O Paras é meio bostão Meio bostão, né, cara O Parasect eu acho um pokémon Bem legal Olha aí Registrando na Pokédex Olha que coisa linda 737 É Parasect Isso mesmo Bem legal Uma bosta Como eu falei, né Então agora é o Poliwag, cara O Poliwag é o seguinte Eu tenho 196 Candies de Poliwag, cara Eu capturei bastante Poliwag já No Rio de Janeiro Então eu vou fazer duas evoluções De um Poliwag Para um Poliwag Não, agora eu não lembro a evolução Ah, vamos fazer a evolução Eu não lembro o nome Vamos lá Poliwag agora vai evoluir Eu tenho as duas evoluções dele Eu tenho na Pokédex Mas eu não tenho nenhuma evolução dele Assim boa, tá ligado? Mas agora eu espero Ter uma evolução muito foda dele, né Esse de 400 eu peguei hoje Ó, fui para 751 Agora vamos evoluir de novo Eu vou evoluir o Poliwag Para Poliwag, né Acho que é isso o nome E vamos ver Se vamos ter um Pokémon A altura de colocar em algum ginásio aí, né No mínimo, cara Uns 1200 Eu pretendo pegar nesse Poliwag Aqui Mas se vier bem mais Seria bem legal Bem interessante Ó 1440 O Poliwag Muito bom, cara Muito bom Curti É Não vai ser muito interessante Ele vai usar em Em Ginásio Porque ele veio com O poder bostão ali, né De fighting Não é de água Não é um Hydro Pump, né Da vida Mas tudo bem Agora o Bulbasauro, cara Vamos lá Primeira evolução Que eu vou fazer dele Depois vai faltar Só mais alguns candies Para a gente pegar O nosso primeiro Venossauro Mas por enquanto Ele vai Para o Ivysauro, né Eu também já tenho Registrado na Pokédex Só não tem o Venossauro ainda, né Registrado na Pokédex 724 de CP Beleza Agora o Goldeen 508 de CP Muito bom também Vai vir no mínimo 1000 de CP O Seekin Que vai vir agora Vai ser interessante também Se ele vier com Um poder bom De água, né Cara, tem muito Pokémon de água Puta que pariu Por isso que eu quero o Flareon, né Eu não quero Um Vaporeon Na evolução do Eevee Porque eu já tenho muito Pokémon de água, cara Star and Seekin Poliwatch Ó, 1099 Interessante também Icewind Nossa Que bosta Mas tudo bem Agora nós temos aqui Deixa eu ver Nós temos o Eevee Para evoluir E o Psyduck E o Psyduck Só esses dois agora Para evoluir E fazer As últimas evoluções aqui Como eu falei Nossa, tem um Eevee aqui perto Viado Porra, podia aparecer Sim, vou evoluir primeiro O Psyduck Porque O Eevee tem que renomear ainda Psyduck não Então vamos evoluir O nosso Psyduck De 582 de CP Espero que venha Um Golduck Muito bom Vamos lá Psyaiai Vamos lá Vamos lá Nosso primeiro Golduck Eu também não tenho ele Na Pokédex Vamos lá Olha, cara Que legal Muito foda Primeiro Golduck E vamos registrar Na Pokédex Agora Show Nosso primeiro Golduck 1317 de CP Com Hydro Pump Moleque Puta que pariu Esse veio legal Esse veio Esse veio bonito Muito foda Golduck Com Hydro Pump Muito bom Vai Vai dar umas boas porradas Aí nos ginásios Botar Pyro Aqui Vamos lá Vamos renomear aqui Botar Pyro Isso, ok Isso, garoto Eu posso renomear de novo? Só pra Ah, posso Legal Posso renomear quantas vezes Eu quiser o Pokémon Interessante Pensei que era só Pensava que era só uma vez só Poderia fazer isso Mas não Interessante Tá, cancelar Isso, beleza Então vamos lá Vamos evoluir o nosso Eevee Aqui para Flareon Espero que venha um Flareon Bem legal Vamos lá Eevee Evolua Para o nosso primeiro Flareon Nossa primeira evolução do Eevee Vai ser um Flareon Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha, cara Que lindo, mano Muito foda Acho que esse Pokémon É muito da hora Vamos lá Registrar na Pokédex também É o nosso primeiro Das três evoluções do Eevee 1200 E veio o Fire Blast Mano Puta que pariu Muito foda Puta que pariu, mano 1288 de CP Vou ver se eu dou alguns Fire Ups nele E veio com o Fire Blast Cara Muito foda Muito foda Melhor Acho que é o melhor ataque de fogo que tem, cara No jogo Não tenho certeza, né Posso estar falando bosta Posso Mas acho que é o melhor Cara, muito foda Muito foda mesmo Vamos agora botar aqui nos Combat Power Olha só Nós temos agora um Executor Um Poliwatt Um Golduck Um Pyro Um Pyro Um Flareon E uma Starme aí Muito Muito bons, cara E esse Executor E os dois Executor Que tem aqui São meio bosta Esse Seeking É meio bosta também Então de bom a gente tem Um Executor Poliwatt Um Golduck Um Flareon Eu ia falar um Pyro de novo Um Flareon E uma Starme, cara Nossa equipe tá ficando boa, hein Tá ficando boa Tô gostando Tô curtindo Um ruim é que tem Três de Água Um de Fogo E um de Planta, né, cara De Planta? É de Planta Beleza, então Então é isso aí, galera Esse aqui foi o vídeo De Pokémon Go Que eu tô trazendo pra vocês hoje Mostrando algumas evoluções Alguns novos Pokémons Que a gente conseguiu adquirir E é isso aí, galera Estou na minha cidade Estou em Campos Eu vou fazer gravações aqui Quem for daqui da minha cidade Deixe aqui nos comentários Aqui embaixo Pra gente fazer um encontro aí, né Seria bem legal Mesmo se você for do Team Mystic Ou do Team Stinket, né Não tem problema É importante se divertir Pegar Pokémon Então quem for de Campos E quiser me encontrar aí Pra gente caçar Pokémon junto Cara, vai ser bem legal Conhecer vocês E também jogar junto com vocês Beleza? Então deixe nos comentários Aqui embaixo Se você for de Campos Que assim Fica mais fácil De conversar com vocês Ou então Vá na descrição aqui E me siga no Twitter E fale comigo Pelo Twitter, cara Porque o Twitter É o melhor lugar Pra falar comigo É lá Você manda mensagem lá pra mim Que eu sempre vou te responder Beleza? Então é isso aí, galera Deixe seu like aí no vídeo Se você curtiu o vídeo Deixe nos comentários aí O que vocês acharam também E me dêem dicas aí Sobre o Pokémon GO também, né Beleza? Estamos no level 21 Deixa eu sair aqui dessa tela Ó, estamos no level 21 Ganhei bastante XP Tô quase na metade do 21 Ó, tô com 30 mil De XP já Muito bom E é isso aí, galera Conto com o apoio de vocês Fiquem com Deus Valeu, falou E fui!